Há muito que é considerado um dos artistas mais românticos de sempre da história da música ligeira portuguesa. O seu vasto reportório e as suas interpretações fizeram dos seus discos enormes sucessos comerciais com canções que marcaram a música nacional das últimas décadas. Sabe, tudo passou e nada ficou, só recordações para que viver no passado Amado sem ser amado, sem ilusões. A noite perdeu o dia, quase por magia ficou deserto. Meu mar se revoltou e hoje quem sou, um tempo incerto. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou, quanto sofri. E cobre de mim que não vejo o fim deste tormento. A sua voz encanta Portugal há mais de 26 anos e, por isso, entende que chegou a um patamar do qual é responsável. Há tantos anos, eu acho que são 27, já perdi um pouco a conta. Eu acho que nós chegámos ao local pelo qual somos responsáveis. Isto é, nós temos atitudes na nossa profissão que nos levam a caminhos. Temos escolhas. E eu segui uma escolha moderada, a dado instante tentei alterar a velocidade de cruzeiro que me ia levando, mudei. E neste momento estou numa busca diferente. Mas é sempre complicado responder a essa pergunta, se já cheguei ao sítio que devia estar ou não devia estar. Porque na vida há tantas coisas justas, injustas, há gente que a gente olha e diz assim, não merece e tem. E outros têm e não merecem. É complicado, mas o facto é que realmente eu aspiro sempre mais. Eu só vivi por viver, deixei passar uma vida, tanto vivi sem saber, sem encontrar a saída. Fui um louco sempre a correr, perdi tudo o que mais pedia. Estive atento e não vi, numa árdua encruzilhada. Eu só vivi por viver, deixei passar uma vida, tanto vivi sem saber, sem encontrar a saída. Eu só vivi por viver. Nasceu em Guimarães em 1961 e desde o miúdo que tinha o sonho de ser médico. Mais tarde, veio a engenharia mecânica que ficou por um fio. Mas, como as coisas mudaram, veio então a grande vontade de ser cantor. E ao longo destes anos... O amor por música é precisamente intemporal. É um espaço que é o meu sonho de vida, digamos que sem isso eu não via. Há mais ainda, até, digamos, o amor pela composição cada vez mais, pela criação de temas. Na sua longa carreira tem percorrido caminhos de criação, pois é autor de várias músicas. José Alberto Reis não esquece o dia em que encheu os coliseus. Bem, o momento mais alto da minha carreira foi quando eu comorei os meus 20 anos e decidi fazer as grandes salas em Portugal, que foram os coliseus. E então produzi um espetáculo muito elaborado para aquilo que eu vinha fazendo. E também merecia um bocadinho o apoio da família, da minha estabilidade emocional. E foi realmente o momento mais, para mim, o sentido. O certo é que, e ao fim de todos estes anos de autor, compositor e intérprete, a palavra amor continua a ser obrigatória nas suas músicas. Na solidão que te encha as noites e os dias inquietos, no silêncio e na angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente, que não tinha mais sentido, do que um mundo construído, na ponta dos nossos dedos. Foi transbordando a ternura, no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Amo-te Como quem sonha ou quem reza, que te guias na certeza, meu amor, juro, amo-te. Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro, amo-te. Amo-te Trago o meu desejo exposto no desenho do teu amor. Entrei no café e vi-te abraçada a ele, em jogos de carízes e ternura. Escondi meu olhar, escondi meu olhar e um canto me sentei, a beber um trago de amargura. Tu, serra de amor, nem sequer me viste ali, nessa mesa triste e ebre de loucura. Sozinho Sozinho A chorar e a morrer aos poucos tão sozinho A pensar como fui tão louco quando deixei partir o amor que era mais que a vida para mim. Sozinho Desperdicei tanto do que a vida ofereceu. Nadei Nadei em meu pranto quando tudo morreu. Joguei Joguei o teu jogo, provei o teu mel, brinquei com o fogo, fiz o meu papel. Andei Andei à deriva por tantos mares, fiz-te presa na tuva em tantos horários. Joguei Enlouqueci Enlouqueci Por ternuras tuas Por quando me perdi Por duas almas nuas Não há ninguém no universo como tu, ninguém me dá sinais assim de tanta luz. Perdi a paz que tu me ofereceste um dia, eu perdi tudo quando foste, perdi a alegria. Não há ninguém. E venha ā